Olha aí pessoal, serviço finalizado aqui, fizemos toda a substituição da cobertura, cobertura termoacústica Antes disso a gente fez um reforço em toda a estrutura por baixo, para dar essa firmeza para a estrutura Fizemos todo o capeamento da pratibanda, interiço tudo em volta O rufo em cima, esse capeamento superior, trocamos tudo, tudo novinho Olha que interessante aqui, a chapa envolve a parede, não tem perigo da água voltar Os encaixes para a água não entrar por baixo também Então já está finalizado, aí que está a diferença de um trabalho bem executado Do jeito que precisa ser feito para não ter esse problema de entrar água na cobertura e ficar dando problema Um detalhe importante que a gente usa aqui, esses parafusos A gente não coloca o parafuso direto na tela, a gente coloca uma arruela de alumínio e uma borracha Para que, para dar um apoio maior